No vídeo de hoje nós vamos falar de algo que preocupa muitos vigilantes. Será que o que eu estou fazendo no meu trabalho é desvio de função? Será o que eu estou fazendo é errado? Quer saber? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. No vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito interessante e preocupante que é a questão do desvio de função. Mas antes disso eu quero fazer um convite especial para você. Você que ainda não segue nosso Instagram, arroba Vigilante QAP, oficial, está aparecendo aqui para você. Segue lá porque toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas ali e eu respondo todas as perguntas, tiro a sua dúvida sobre segurança privada, sobre portaria, sobre lei 7.102, tudo que envolve o trabalho de segurança privada. Eu respondo lá. E se a sua pergunta foi interessante, igual a essa aqui, você vem parar aqui também no canal Vigilante QAP. Não deixe de seguir também o meu Instagram pessoal que está aparecendo aqui para você agora, arroba Edirland Silva. Lá no meu Instagram pessoal eu não falo simplesmente sobre segurança privada, mas também falo de empreendedorismo, que é algo que eu gosto muito. E também da minha vida pessoal vai ser um prazer receber você lá. Então segue aí, arroba Edirland Silva. E aí, será que você no seu trabalho, você está fazendo desvio de função? A grande preocupação aqui é porque alguns desvios de função já tiraram a vida de muitos vigilantes. Antes eu tinha aqui no meu canal um vídeo onde o vigilante estava trocando uma lâmpada, chegou ali um elemento ali, tirou uma arma, atirou nele, pegou a arma dele, ou seja, tirou a vida dele enquanto ele estava trocando a lâmpada para roubar a sua arma. Esse vídeo eu tirei do meu canal porque fui notificado pelo YouTube devido a que é uma cena muito violenta, mas igual a essa, se você pesquisar aí, você vai encontrar esse vídeo aí em outros canais aí, mas eu não quis manter no meu canal para manter o padrão que eles pediram. Mas você vê também outros casos de vigilante ali fazendo outro tipo de serviço e perdendo a sua vida. Então não é legal você desviar a sua função, que é o seu trabalho de segurança patrimonial. Muitos vigilantes acabam fazendo isso por conta própria, acham que não estão fazendo nada ali, ficam preocupados, mas o seu serviço é ficar realmente parado, tomando conta do ambiente. Tem vigilante que é meio inquieto, ele vê a mangueira ali, já liga a mangueira, já começa a aguar as plantas, está com as costas aqui toda desguarnecida enquanto ele fica no canto ali aguando as plantas. Outro dia mandaram um vídeo para mim, eu recebo muito vídeo, mandaram um vídeo para mim, um cara dentro do carro, o vigilante no pátio de um supermercado, recolhendo carrinho. Poxa, tem tantos funcionários ali no supermercado, no supermercado gigante, tantos funcionários para fazer aquele serviço, o vigilante está lá recolhendo carrinho de compra e o cara dentro do carro falando, está vendo como é que é fácil ganhar a arma desse vigilante aí, aí ele fala o nome da empresa. Então assim, cara, você tem que se proteger. O cara estava no carro filmando aquele vigilante, ele estava armado, deve ter porte de arma, deve ser um policial, não sei, mas ele estava armado, estava filmando. Então ele estava mostrando como é que era fácil tirar a arma daquele vigilante que estava ali colhendo os carrinhos de compra daquele supermercado grande. Eu tenho certeza que ninguém mandou ele fazer aquilo ali. Então o vigilante, muitas vezes que ele faz o desvio de função, ele é culpado. Tem muitas empresas que fazem sim o vigilante fazer desvio de função, achando que ele tem que fazer qualquer tipo de coisa. Essa semana recebi uma pergunta lá no Instagram, na caixinha de perguntas, o vigilante perguntando, Ediland, eu sou obrigado a ficar tirando senha para cliente de banco? O gerente está mandando a gente tirar senha para o cliente do banco que vem aqui. Cara, você não é obrigado a fazer isso, você nem deve fazer isso. Aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo, um banco que eu sempre vou aqui, tem até os colegas vigilantes lá, a gente sempre bate o papo. Banco do Brasil aqui tem um funcionário concursado somente para tirar senha dos clientes que vão lá, que tem cliente que tem dificuldade, né, cara? Até a gente que você fica muito tempo sendo banco, hoje em dia poucas pessoas vão no banco, né, usa mais a internet, mas às vezes tem que ir lá, aí você tem que tirar uma senha, tem vários procedimentos, você não lembra como é que é, o cara está lá para te ajudar, está lá para te ajudar as senhoras, os senhores mais idosos ali que têm dificuldade em tirar a sua senha. Tem um funcionário concursado somente para isso. Embora tem outros bancos aí que a gente não entende, né, quer ficar economizando, gerentes que abusam ali e tenho certeza que se o vigilante não fizer, ele corre o risco de perder o emprego dele, então o vigilante tem que ir no supervisor. Para o supervisor, o cara está mandando eu tirar a senha, tem empresa que não vai permitir. Já onde eu trabalhava, né, lá em Avilã, a gente já comprou várias brigas com clientes que mandavam o vigilante fazer serviços absurdos que não cabiam ao vigilante, né? Tinha lá um que mandava o vigilante ligar um gerador num local que era muito perigoso, de alta tensão, que o vigilante estava correndo risco ali. E o cara quis tirar o contrato por causa disso, porque ele queria que o vigilante fizesse aquilo. Ele não queria designar um funcionário dele para ir lá naquele horário determinado ligar o gerador que tinha que ligar, porque o vigilante já estava lá e falava pô, o vigilante já está ali, não custa nada. Custa sim, pode custar a vida do vigilante. O vigilante não está preparado para trabalhar naquela área de alta tensão. Os funcionários dele lá dentro recebem salubridade. O vigilante recebe risco de vida, entendeu? Então, são coisas assim, tem empresa, a empresa tem que entrar nisso aí. E muitas vezes a empresa nem fica sabendo. O profissional fica com medo de falar com o seu supervisor. E esse vídeo aqui também serve de alerta para você. Sempre comunica à sua empresa. Fala, olha, o gerente está pedindo para me tirar a senha e eu acho perigoso. Outro dia eu estava tirando a senha aqui, o cara tocou nas minhas costas aqui. Podia ser um bandido, poderia perder minha arma, perder minha vida. E eu vou ter que colocar no livro de ocorrência. Cara, você não vai perder o seu emprego. Tem que saber conversar. Não faça esse tipo de desvio de função. E, na verdade, se te trocar de posto porque você não quer tirar a senha, vai ser até melhor para você. Olha o risco. Trabalhar no banco já é estressante, é perigoso. Eu já trabalhei. É estressante, é muito perigoso. Entra gente ali de tudo quanto é jeito que você não conhece. E, cara, esperando ali só um vacilo seu, cara. Às vezes o cara foi ali para tirar um dinheiro, mas ele tem aquela mente virada para o crime. Ele fala, cara, eu vi uma oportunidade ali, vigilante tirando senha totalmente despercebido. Você acha que ele vai lá para roubar o banco? Não. Ele pode muito bem para roubar a arma do vigilante. Tomou a arma do vigilante e ele foi embora. Então, toma muito cuidado com esse tipo de desvio de função. Agora, eu quero falar com você também de desvio de função, que não é desvio de função. Muita gente vai trabalhar na área de segurança privada com aquele pensamento de que o vigilante fica parado e não faz nada. Eu tenho que ficar parado ali. Eu não tenho outro tipo de serviço. O meu serviço é ficar parado. Aí, chega no contrato, é solicitado para ele conferir um lacre, por exemplo. Aí, eu recebi essa pergunta de, Elan, eu sou obrigado a conferir lacre? Cara, o lacre é algo ali que faz parte da segurança também para o vigilante conferir, porque é algo de confiança. Quem é que pode conferir se aquele caminhão está realmente lacrado? Tem que ser alguém de confiança, alguém da segurança. Então, faz parte do serviço o vigilante também conferir lacre. Outras coisas que é muito perguntado, Ah, Elan, estou me colocando aqui para fazer o serviço do porteiro, fazer o controle de acesso. E isso também é serviço do vigilante. Se você for olhar lá no CBO do vigilante, lá conta que o vigilante faz também o controle de acesso. O porteiro, ele não pode fazer o trabalho do vigilante, que é o trabalho de segurança privada. Mas o vigilante pode sim fazer o trabalho do porteiro. O vigilante faz tudo o que o porteiro faz, só que ele faz mais coisas que é ligado à segurança privada. Mas ele faz o serviço de controle de acesso, está lá no CBO do vigilante. Então, o alerta de hoje é para você tomar cuidado com o desvio de função, mas também tomar cuidado naquilo que você se nega a fazer, achando que você não tem que fazer, quando você tem que fazer, que é o trabalho do vigilante, essa parte de segurança, controle de acesso. Ah, Elan, a empresa lá está pedindo que eu abra o portão. Então, cara, abrir o portão em alguns casos, lógico, se colocar você em extremo risco, não é interessante, não pode. A empresa tem que agir nessa hora, que a empresa não pode pegar um contrato que coloque em risco a vida do vigilante. Em risco que eu falo, o trabalho de vigilante já é arriscado, mas não pode colocar em risco. O cara está ali na Avenida Brasil, ali abrindo o portão, no movimento de muita gente. Não, não pode. Mas, às vezes, você está na empresa, o portão quebrou, o portão é eletrônico, ele quebrou e está solicitando que alguém tem que abrir ali, tem que ser alguém que está preparado para agir se precisar. É o vigilante. Então, há casos e casos. Tem casos que você vai poder abrir o portão. Eu trabalhava na empresa, na portaria de uma empresa, o portão quebrou e era uma empresa de perfilados. Então, o portão era muito grande, pesado. Mas você dava um empurrão nele, com as rodinhas ali, ele seguia em frente, você só acompanhava. Mas a gente tinha que ir lá. Mas isso aí era algo, assim, aconteceu pontual. Não era sempre que acontecia. Às vezes pode acontecer de quebrar o portão, o portão eletrônico, e você ter que abrir aquele portão ali. Então, você tem que saber avaliar casos e casos para você acabar, não se negando a fazer o seu serviço, achando que você está desviando função. São dois casos diferentes. Desvio de função, realmente, que você não pode fazer, e você acaba fazendo por conta própria, uma alerta para você, tome cuidado, porque o mais valioso de tudo isso é a sua vida. Você precisa voltar para casa, para os braços da sua família. Então, não fique ali molhando planta, colhendo carrinho, fazendo coisas que não é o seu serviço, para agradar ninguém. Faça o seu, faça muito bem feito, que aí você já vai estar agradando. E tome cuidado de você se negar a fazer alguma coisa, achando que não é a sua função, quando é a sua função. Então, é muito bom você conhecer muito bem o serviço de segurança privada, para você não fazer nem errado, nem deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto, no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante, que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes, que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição, e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal, que nós temos empresas parceiras, que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui, e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Fui!